Fala pessoal, aqui é o Mizu mais uma vez com vocês no canal Mizogames e cara, hoje a gente vai continuar fazendo aqui a gameplay, revezando as facções e dessa vez vai ser o dos monstros, o deck dos monstros, o baralho dos monstros. E como na última vez eu fiz uma gameplay mais for fun, porque quando eu vou fazer ranked? Eu vou fazer ranked só quando a gente pegar aqui nível 20, daí eu vou começar que vai ter o decoy, a isca, aí eu vou começar a fazer um deck mais competitivo, vou usar meus restos pra começar a montar um deck do que eu escolhi, ainda não sei qual facção eu vou escolher realmente, mas por enquanto eu estou fazendo um deck for fun, decks for fun, se você tem alguma ideia bem zoada, deixa aí nos comentários, se eu tiver as cartas eu vou fazer, cara. A de hoje, cara, como é monstros e eu não tenho lá uma coleção muito grande assim, né, principalmente de monstros, eu resolvi fazer uma aqui que se chama Eredim Pesado, cara. O que eu fiz? Eu simplesmente separei todas as minhas cartas mais altas em termos de força, a gente vai tentar deixar aquela passiva dos monstros aqui funcionando, né, que é você manter um monstro na mesa, e vamos buffar eles, vamos tentar proteger, vamos jogar aqui o pico de adrenalina pra manter mais de um no campo, e a estratégia é essa, cara, é uma estratégia bem boba, mas vamos ver como que vai funcionar. Eu coloquei também aqui dois bruxos, eu não tenho ainda o principal deles, né, o Vezemir, mas tá aqui uma poção de engolir, três poções de engolir que quem sabe coloca mais 12 nesses nossos amigos aqui, né, cara. Aí como a gente tem dois caras que fazem geada, quer dizer, um cara que é muito bom aqui quando tem a geada, que ele ganha mais sede de força, aí tem um cara que faz geada e três climas de geada aqui, talvez seja muito três climas de geada, né, eu acho que eu vou fazer o seguinte, cara, vamos tirar um clima de geada, já que a gente já tem um cara ali que tá fazendo isso, e vamos colocar outro desse aqui, ó, pra proteger as nossas criaturas delas não tomarem nenhum tipo de dano. Opa, mais uma não, cara, volta, 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 beleza, 25, vamos fechar aqui o Heredin pesado, procurar uma partida aqui no casual e é isso aí, a gente já volta. Estou morto, est... Não herais verme. Eu dei uma alterada aqui no som sem querer, mas tá bom. Bom, vamos ver o que a gente vai manter na nossa mão, cara. É, ele também é... Monstros, igual a gente, beleza, vamos voltar aqui. Ah, tem dois monstrão aqui, tem as poções de engolir, acho que vou tirar um desse. Tá, um cara com o gelo ali, já dá pra gente combar aqui. Acho que é isso que eu vou fazer, cara. Vamos começar a brincadeira, então, ocultar cartas. Opa, ocultar cartas não, é aceitar. Vamos aceitar. Vamos ver qual que vai ser a brincadeira, cara. Vai ser muito bizarro isso, velho. Esse cara é muito ageado, né, a gente já... Dá pra colocar ele, o sinal. Aí, depois de ageado, ele já vai pra 14. É só o cara não tentar incinerar, né. Se tiver incinerar, aí ele come até o sinal aqui, cara, o Kim. Quem, sinal Kim, quem, sei lá. Eu acho que o certo é... Kim, Kim, sinal Kim. Pô, sou eu, né, que eu tô... Pô, eu tô viajando, cara. Ai, misão. O cara fica olhando pras cartas ali. Viajandão. Tá, ele vai trazer vários desses bichinhos. A gente não vai se importar com nada disso. E já vamos começar a nossa brincadeira aqui, cara. Vários megas buffs. Tá, ele vai fazer cópia. É aquele deck de Foglet, né. Deck de Nevoloso. Ele vai fazer um monte desse Nevoloso pra poder chamar... Quando ele quiser no clima. O ruim é que a gente vai perder o Guerreiro Vran aqui, né, cara. Super carta, hein. Fenomenal essa cartinha, hein, meu. Já vamos começar a brincadeira aqui, então. Já foi pra 14 o nosso gigantão. Ele vai fazer mais Foglet. A gente vai brincar aqui também. Olha isso, cara. Gigante 28, cara. 28, o... O meninão. O cara deve estar pensando em o Atahel, cara. O que você tá fazendo da sua vida? Vamos torcer pro cara não ter incinerário. Se tiver incinerário, acabou brincadeira. Vamos acabar com isto. Tá, ele já mandou um Guerreiro Vran ali, meninão. A gente manda o nosso Eredin. E dá pra gente passar, né. Verdade, né. Esses caras aqui não combinam em nada com o clima, né, cara. Fica bem safado mesmo o negócio. Agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos ver se ele vai jogar mais carta ou não. Olha que deck safado, hein. O cara deve estar pensando safadão, cara. Na verdade, ele devia ter jogado no Eredin. Não, esse daqui é melhor aqui. Tá, não perdeu nada. Dá pra gente jogar a poção de engolir ali. Dá pra gente mutilar o Eredin dele também, cara. Vamos mutilar um pouco o Eredin dele. Enquanto a gente vai com a boa, foi essa pra outra partida, hein. Caracoles, velho. Tudo bem que esse aqui vai ficar menos, né. Não tá tão legal assim. Ele vai ficar um pouco menos na próxima rodada. Lembrando que ele vai ter Foglete na outra rodada, pá. Seria muito bom a gente ganhar essa, cara. Acho que eu vou jogar aqui, ó. É, é aqui mesmo. Olha só esse poder, cara. 37. Duas cartinhas na mesa. Ele desistiu dessa partida. Dessa partida não, né. Dessa rodada. Vamos passar também. A gente vai manter as duas, cara. O ruim é que pra última rodada a gente não tem nada, né. Não tem nada. Gastou tudo. Graças a passiva do monstro aqui, ó. A gente manteve o Eredin. E esse cara, ele tava com o pico de adrenalina. Por isso que a gente... Ficou fenomenal. A gente vai tentar forçar a vitória em cima dele. Já vamos jogar uma outra aqui pra eles ficarem com poder diferenciado, né. Senão vai zicar. Se ele tiver um incinerar. E vamos tentar vencer ele agora, cara. A nossa ideia é tentar vencer ele nessa rodada aqui, cara. Vamos lá. Já deve ter percebido isso, com certeza. Gasta seus recursos aí, Manolo. Agora ele vai trazer todos os... Olha isso. Que monte de bicho, cara. Tá, infelizmente o nosso guerreiro aqui vai ficar fraquinho, tadinho. Mas não tinha muito pra ser feito, né. Tá, aquilo lá também, whatever pra gente. Se ele não tiver nevasca aqui, a geada. Fenomenal pra gente, muito bom. Olha, os caras tá contando ali, falando... Nossa, que monte de bicho gigantesco na mesa, senhor do graça do céu. Nossa, agora ele vai fazer bastante, hein. Nossa, fez zero. Agora vamos fazer aqui, ó. Cornetinha. 105 de poder, amiguinho. Como que você vai ganhar? Acho que você não vai ganhar, hein. Se não tiver um incinerar aí, é GG pra gente. Eu acho que foi GG pra gente, cara. Foi mesmo. Divertido, cara. É só o cara não ter um incinerar ou coisa que mexe muito no seu board ali, ó. Que é GG, velho. Que força bruta, hein, velho. Dequezão aqui do Eredin 97. Good game, cara. Vamos procurar uma outra partida aqui. Vamos ver se vai ser nessa mesma pegada. Claro, camarada. Um branzão veio pra gente, cara. Será que a gente consegue ganhar desse cara também em duas rodadas, bufando todo mundo? Então, infinito e além. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Geada, esse cara aqui, eu já vi que foi cagada colocar esse cara, né. Apesar de você ser bruxo e combar com isso aqui. A nossa geada arrebenta ele demais, cara. Vamos tirar. Vamos tirar esse cara também, porque se a geada vier, vai comer solto o nosso cara. Pô, de novo vocês gostam de vir, hein, bruxo. Bruxo. Tirei você também. Tá, vem uma 10, agora legal. Dois picos de adrenalina, então dá pra manter muita coisa na primeira rodada. Vamos ver se ele vai querer entregar pra gente, né. Já meti uma olhadinha aí, o que você vai fazer? Putz, faltou um king, né, cara. Será que ele vai ter incinerar? Putz, ele vai ficar jogando esse bagulhinho que, né, dá dano conforme descarta. Sabe aquelas coisas bem chatas? Tipo, ah, eu sou um deck chato, vou ficar dando dano na mesa do outro. Mas enfim, né, ele vai trazer de volta, mata. O deck dele é aquela coisa, né, cara. Não adianta você matar, o cara vai trazer de volta, se ele quiser ele vai trazer de volta. Mas a gente também quer, sabe, ganhar em duas partidas rapidamente, é um papo igual a gente fez. Então é isso aí que vai ser, cara. Esse aqui, ganhar dois de força sempre que descarta a humanidade, beleza. Agora a gente começa a nossa brincanagem aqui, ó. Vamos transformar o Eredin num verdadeiro boss de raid, verdadeiro líder, cara. Da Wild Hunt está aqui, cara. Esse é o verdadeiro Eredin. Vamos ver se vai dar certo, né. Eles têm alguma coisa? Skellig com esse líder. Eu acho que não tem incinerar, não, cara. Se quer passar, tem que pagar. Do contrário, não posso deixar. Eu acho, né, eu acho. Veremos, né, senhor Daniel. Veremos, veremos, veremos. Eu quero que você desista dessa rodada, cara. Pro meu bem. Louvados, sejam os mais bravos. Esse aqui ressuscita quando descartado, beleza. Bem da questão de descarte. Vamos começar a jogar unidades parrudas. Vamos fazer isso do meu jeito. Beleza. Ele já quer desistir. Ou, pelo menos, ele quer atrair a nossa desistência. Olha que cagada que eu estou fazendo, cara. Isso é muito tosco. Você é bom. Bom de verdade. Aham. É bom pra caramba. É muito bom. Vou jogar nesses dois caras. Você é bom. Bom de verdade. Muito obrigado, moça. Mas, não. Não sou muito bom de verdade, não. Tá, a gente vai ficar com a paz e forte ali pro próximo, cara. Ele deve estar pensando... O que é isso, cara? Por quê? Ele não deve ter nada que quebra as nossas pernas. Eu não imagino um deck dele com incinerar. Eu acho que ele vai passar agora. No desespero, sabe? Ele vai tentar buscar alguma coisa. Talvez ele tenha uma resposta no deck. Será que ele tem uma resposta no deck? Tá difícil escolher a Emi, não. Eu não sei se eu passo, se eu jogo um Gert pra garantir. Cara, eu acho que eu vou passar. Porque pra ele ganhar vai ser meio tenso. Tem bastante poder de diferença. Ah, ele tem incinerar. Ó, Marandrão. Sorte que a gente colocou nos dois ali, né? A mãozinha aqui, né, cara? O pico de adrenalina. Beleza. E agora... Apagamos a língua naquele bagulho que a gente falou, né, cara? Agora a gente tem que ganhar essa partida. Que tá bem zicada. Pra ele também não tá tão bom, não. Hum... Vamos ver o que ele vai fazer. Talvez ele passe. Whatever. Tá de boa por enquanto. Eu acho que eu vou colocar aqui, ó. Tá protegidinha a nossa amiga. Tá só com duas cartinhas, cara. Servimos a ela, que é virgem, mãe e ação. É, mas ele tem as coisas que ressuscita, né? É chata pra caramba. Se quer passar, tem que pagar. Do contrário, não posso deixar. Agora aqui a gente vai arriscar. Eu vou jogar nesse cara aqui. Qualquer um dos dois que a gente levar pro turno tá bom. Acho que ele vai passar agora. Ou ele quer forçar? Quer forçar em cima de mim, véi? Quer forçar em cima de mim, malandrão? Olha só! Cara, eu quis dar um 2x0, cara. Sei que meu deck é um lixo que tá todo de forfã aqui, mãe. Calma lá, né? Na verdade, eu não devia ter jogado esse cara, né? Fui burro. Fui burro pra caramba. Eu devia ter jogado ele, porque daí eu mantinha uma dessas duas. Agora tem chance de eu manter essa porcaria aqui. Ei, Miso. Até com um deck straightforward você vacila, né, cara? Mas beleza. Vamos ver o que vai acontecer nessa brincadeira gostosa. Ai, puta... Como fui burro. Meu Deus, senhor da glória. Ele vai pegar uma da fileira de aqui, ó. Tá uma surpresinha do Gerd, ó. O Gerd é uma surpresinha. Não temos tempo a perder! Perdeu? Vamos acabar com isso. Muita paz e até o próximo vídeo.